A gente tem mais de 3 milhões de motoristas que ainda não fizeram aquele exame toxicológico e o prazo termina no final deste mês. Não é isso, Renato Violi? Atualiza essa situação pra gente. Exatamente. O pessoal tem até o final deste mês pra apresentar esse exame toxicológico. São motoristas nas categorias C, D e E, ou seja, eles dirigem caminhões de pequeno, médio e grande portes, além daqueles veículos que são voltados para o transporte de pessoas, que são os ônibus e as vans. Pra saber se você tem esse documento pendente, é só abrir a carteira digital de trânsito. Eu tô com a minha aqui, inclusive aberta pra mostrar pra vocês. Olha só, é só chegar aqui na aba condutor, mais embaixo um pouquinho tem exames toxicológicos. Aqui na minha não mostra nada porque não é a categoria que eu tenho permissão pra dirigir, que é a B. Mas é tudo muito simples, fácil de fazer essa consulta. O pessoal tem esse prazo até o final do mês porque, a partir do dia 1º de maio, quem estiver irregular pode ser multado. A penalidade é de R$ 1.467, além de somar 7 pontos na carteira de habilitação. Outra coisa que eu lembro é o seguinte, o exame toxicológico custa entre R$ 100 e R$ 250. Vale muito mais fazer essa apresentação, conferir toda a documentação e atualizar a CNH pra ter a permissão pra dirigir, do que é pagar uma multa, né não?